E nessa quinta-feira tem mais uma edição da Feirinha da Noite com uma novidade Você pode ser a apresentação Quem vai contar essa novidade pra gente é o Robertinho Pérez, diretor aqui da Escola de Música Robertinho, como é isso? Qualquer pessoa pode ir lá se apresentar? Olá, tudo bem? É exatamente isso, você que tem algum talento e quer se apresentar Você que já canta, não é só pra música também Se alguém tiver uma peça de teatro e quiser apresentar Ou até um grupo de dança É só nos procurar aqui na escola Que o palco é aberto pra todo mundo que tem um talento Que quiser se apresentar lá na Feirinha Até o presente momento, inclusive na semana passada nós conversamos Tem uma matéria aí, quem não assistiu, vai lá no Youtube da TV Jatay Teve a dupla, até o presente momento vocês estão indo atrás dessas atrações? Exatamente, é nós que estamos correndo atrás das pessoas Convidando os artistas da nossa terra Pra se apresentarem lá E até agora só show bom E inclusive tive uma apresentação aí de dois dias da nossa orquestra de violeiro Que foi o maior sucesso Já estão querendo bizarro, então acho que eu vou fechar aí pelo menos uma vez por mês Com aqueles velhinhos lá que tocam muito Olha, a Feirinha da Noite que contei com uma opção gastronômica bem diversificada Tem Feirinha de Artesanato E claro que a animação da noite é muita música boa Por isso o pessoal que gosta, mas como você falou também tem outras habilidades artísticas Pode estar lá animando aí todo mundo Exatamente, será um prazer pra nós aqui da atual administração Ter vocês artistas se apresentando aqui no palco da nossa Feirinha Então, vocês que tem interesse, quiser cantar, fazer a apresentação da sua dupla Ou do seu grupo musical, ou até mesmo do grupo de dança Qualquer atividade cultural, será bem-vindo lá na nossa Feirinha Robertinho, vamos então estar divulgando o telefone daqui Pra quem quiser tirar dúvidas, estar entrando em contato com vocês É isso, se alguém tiver a facilidade, no meu próprio Facebook, me chamar Inbox A gente pode estar agendando por lá Ou aqui, vindo aqui na escola, falando com a Tânia Ou pelo 3632 4123, que é aqui da escola, deixa seu nome O que você faz, né, se você canta ou se você dança Que a gente vai colocar vocês aí nas próximas quintas Porque agora já tem o show da Duda Hello, que canta demais, inclusive Estão todos convidados, inclusive A Feirinha Coberta, né, que acontece logo mais das 18h até as 22h Lá na Feira Coberta